Olha o naipe dele lá na CPI, cara. Ele prestou depoimento hoje na CPI das Pirâmides Financeiras, meu povo. É isso mesmo. Ronaldinho é suspeito de ter criado e ser sócio proprietário de uma empresa que faturava dinheiro com bitcoins, Davi. Só que essa empresa prometeu algo e não entregou, deixando milhares de investidores a ver navios. É o tal do bitcoin aí. Um monte de jogador com problema. A gente viu lá o negócio do Scarpa há alguns meses atrás. Não, Scarpa não era bitcoin, não. Não, não, era pirâmide, né? Também lá com o Valdir. É, com o Valdir, com o William. E aí o bigode. O Ronaldinho não teria capacidade de montar esse negócio. Essa é a grande verdade. Alguém montou e pode sacar a dele. Alguém montou para ele e colocou esse nome dele. O irmão dele, o Assis, que foi empresário dele durante toda a carreira, é quem continuou gerindo essa grana dele, porque o Ronaldinho ganhou muito. O Ronaldinho foi o melhor do mundo. O Ronaldinho jogou anos no Barcelona, no Milan, jogou em grandes times, ganhou um monte de dinheiro. E aí, o que ele vai fazer com esse dinheiro agora, que ele parou de jogar bola? Não tem mais essa fonte de dinheiro ilimitado. E aí o Assis é o cara que toma conta para ele. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Ele já investiu em dupla sertaneja, já cantou rap, já ficou preso no Paraguai. Olha só, o quanto que é aleatória a vida do Ronaldinho. Agora, neste momento, investigado por conta de uma empresa que investiu em bitcoins. O irmão dele, o Roberto Assis, prestou depoimento na semana passada na CPI. O Ronaldinho vinha sendo intimado, não respondeu as intimações, até ser conduzido coercitivamente para prestar esse depoimento na CPI hoje. E foi muito engraçado, porque teve questionamentos de nível baixíssimo. Não dá a ver muita aleatória. Conta aí, vamos contar. Você é melhor que eu nisso, vai. Foi um deputado, né? Um deputado que perguntou para ele, Ronaldinho, se você vai num sex shop e lá tem produtos sexuais e te dissessem que você lucraria um bilhão com isso, você investiria nisso? Ele, sem comentários. Vou ficar em silêncio. Prefiro ficar em silêncio. Vou usar o meu direito de ficar em silêncio. O pessoal olha para o Ronaldinho e já pensa nisso. Não sei porquê, né? Eles já levaram para esse assunto mais de balada e tal. Mas, enfim, não sei, cara. É assunto policial isso, é investigação. É investigação, porque não descobriram ainda quem são os sócios dessa empresa. De onde surgiu essa empresa? A CPI, na verdade, não sabe nada. Está tentando jogar no colo do Ronaldinho. Ele falou assim, olha, o dia que você descobrir quem é, vocês me contam que eu também quero processar. Por quê? A empresa usou a imagem dele em vários momentos de divulgação, em várias peças de divulgação. Segundo o Ronaldinho, ele fez algumas fotos, uma campanha de relógio e essa empresa pegou essas fotos e usou a imagem dele para divulgar os bitcoins. Boa sorte aí na investigação aí para o pessoal.